O especial em instalações e equipamentos é mais uma vez o prato forte da edição de maio da DBO. A reportagem de capa de que trataremos daqui a pouco envolve tudo o que importa na decisão de montar uma fábrica de ração na fazenda, mas o caderno especial traz várias outras soluções que podem ser replicadas ou servir de inspiração. Uma delas é a estrutura de telhas galvanizadas para garantir sombra em curral de confinamento. Estudo da Universidade Federal do Mato Grosso comprovou benefícios no desempenho e na saúde dos animais. Na região fronteiriça de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, onde muitos vão trocar pneus a preços mais em conta do lado paraguaio, o administrador Eronides Francisco de Sousa deu um bom uso aos pneus usados que obteve de graça. Com 1.300 deles, estruturou a entrada, corredores e toda a base de um curral de 1.600 metros quadrados da estância Juan Diego, que serve para o manejo de 500 animais por dia. A redução de custo foi estimada em 40%. Da Fazenda Alegre, em Campos Verdes, Goiás, trazemos um bom exemplo de projeto hidráulico sem conta de luz mensal para pagar. Toda a energia vem de um sistema de oito placas fotovoltaicas, que custou R$ 21.500 no fim de 2019, e garante o bombeamento de 8 mil litros de água por hora. O especial de instalações e equipamentos também traz recomendações para manutenção de troncos e contenção, e ainda uma série de soluções criativas para o dia a dia da fazenda. Entre elas, o curral sobre rodas, muito útil em áreas de integração lavoura-pecuária, o contêiner para armazenamento de grãos e o cercadinho para garantir bebedouro de água limpa só para os bezerros. Sobre nosso tema de capa, a crescente instalação de fábricas de ração nas fazendas, falam a editora Maristela Franco e o repórter Renato Vilela. Com a intensificação dos projetos pecuários, um número cada vez maior de produtores está construindo fábricas de rações nas fazendas. Para quê? Para obter maior agilidade operacional e flexibilidade no preparo das dietas em função da oferta de insumos no mercado, principalmente nesses tempos de milho caro. O resultado disso é uma redução de até 40% nos custos de produção das rações. Os modelos são simples, nenhuma complicação, mas atendem muito bem as demandas dos produtores. Eles podem custar de 300 a 800 mil reais, mas dependendo da tecnologia usada e do tipo de produto processado, eles trazem muito resultado para o produtor. O repórter Renato Vilela, autor da reportagem, nos dá alguns exemplos do que está acontecendo nas fazendas. O confinamento parafuso é o primeiro exemplo que eu trago para vocês do Grupo Franco, em Américo de Campos, no interior de São Paulo. O produtor Glauco Franco montou uma fábrica que atende tanto o confinamento quanto a recria, que é feita em outra propriedade. E o projeto é bastante simples. A fábrica tem basicamente dois setores. O interno, onde está o misturador horizontal interligado a um silo de ensaque, e do lado externo ficam os compartimentos de armazenamento, que no campo o pessoal chama de box. É ali que fica o triturador. Tudo muito enxuto e funcional. Nosso segundo exemplo vem de Rondônia, da Fazenda São Francisco, em Arquemes. Essa fábrica é ainda mais simples. Não tem misturador nem pá carregadeira. O produtor usa uma concha que é acoplada na frente do trator para transportar os ingredientes, que são misturados diretamente no vagão misturador. Por fim, vamos para o município de Jaraguari, a 70 quilômetros de Campo Grande. Lá, na Fazenda Nova Campina, está uma fábrica toda controlada por software, que coordena tanto as ordens de produção quanto a formulação da dieta. Qual a demanda anual de novos touros da pecuária brasileira? Em artigo na DBO de maio, os zootecnistas Daniel Biluca e Antônio Schacher chegam a 300 mil novos touros por ano. Na conta, eles consideram que cada touro é utilizado por seis anos na proporção de 1 para 30 vacas. São esses touros que cobrem as 54 milhões de vacas de corte que não passam por inseminação. Ponto importante no trabalho de Biluca e Schacher é a estimativa de que só a metade desses 300 mil touros vem de algum sistema regulamentado de melhoramento genético. Ou seja, 50% dos touros utilizados na pecuária nacional contribuem pouco ou nada para melhorar o rebanho, embora não faltem pacotes de serviços e orientação técnica para orientar os pecuaristas a encontrarem seu caminho. Na sessão Prosa Quente, o entrevistado do mês é Marcos Jank, especialista em comércio internacional que passou alguns anos na linha de frente de negociações em países asiáticos. Na conversa com o jornalista Moacir José, Jank foi categórico. Para ele, o futuro do agronegócio brasileiro nos próximos 40 anos está diretamente ligado às economias emergentes da Ásia. Entre outros assuntos, veja também na DBO de maio o artigo do professor Henrique Ortolani sobre como prevenir a raiva bovina. As indicações do professor e pesquisador Adilson Aguiar sobre os métodos disponíveis de controle químico das plantas infestantes de pastagens. E o estudo de desempenho de 44 confinamentos no ano passado, segundo o qual a maior parte do lucro veio da eficiência de gestão e não da grande valorização da arroba do boi gordo, como se poderia imaginar. Confira isso e muito mais na sua nova DBO. E sempre vale o lembrete, se sua assinatura venceu e ainda não foi renovada, ou se ainda não é assinante, vá agora mesmo à nossa loja no portal e escolha entre a assinatura completa, impresso, mais digital ou só digital. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.